Oi gente tudo bem com vocês hoje eu estou aqui com uma visita especial para o nosso vídeo a gente vai falar sobre vida financeira investimentos e eu trouxe a Ana Luiz e ela vai se apresentar para vocês Oi gente meu nome é Ana Luiz eu sou consultora financeira licenciada aqui nos Estados Unidos e vai ser um prazer tá falando um pouquinho sobre as finanças e investimentos aqui para vocês é isso aí então vamos lá eu tenho algumas perguntas para fazer para ela e a gente vai começar agora Ana Luiz como eu faço para ter uma relação saudável com meu dinheiro ou primeiramente uma organização precisa ser o objetivo financeiro tem aquela meta aonde você quer chegar e aí assim você vai ter uma relação melhor porque você sabe na onde você quer chegar você consegue controlar a aonde está aí naquele dinheiro para você saber direcionar melhor o que você precisa melhorar é verdade porque se você não tiver um foco saber onde você quer chegar você acaba jogando dinheiro fora ou né gastando com coisas supérfluas né e não pensando no seu futuro verdade muito sério isso é eu decidi que eu vou ter uma vida sem dívidas Ana Luíza e vou pensar mais no meu futuro e mas o cenário da minha vida no momento é o seguinte eu ganho pouco eu tenho dívidas e eu tenho o péssimo hábito de comprar por impulso Ana Luíza o que eu devo fazer isso é muito bom entre nós os brasileiros principalmente que chega aqui e depara com o poder de compra aqui já posso comprar tudo e acaba desesperando e não controlando então o que eu aconselho é não espere você ter o seu dinheiro sobrar aquele dinheiro para você investir comece com pouco cria o hábito de se pagar primeiro a gente tem a gente fala muito isso sobre o hábito de se pagar primeiro cria aquele hábito que ir separando um pouquinho para você no futuro porque se você gastar assim no impulso chega lá na frente aí não vai ter né verdade ninguém quer trabalhar agora que a gente vê muito muito velhinho trabalhando no Walmart e ninguém quer isso né então eu quero assim é a gente precisa aprender a reservar agora para lá na frente poder parar de trabalhar tá eu pelo menos que tá só viajando é isso aí pessoal porque quando a gente chega aqui a gente vê o poder de compra como Ana Luíza falou que a gente tem acesso muito mais fácil as coisas que a gente não tem aí no Brasil então a gente fica deslumbrado com tudo isso e quer comprar 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 e a gente esquece que o trabalho dura aqui vai cansando o nosso corpo e a gente vai chegar o momento que a gente vai falar não dou conta mais e aí o que você fez do seu dinheiro você guardou você tem algo para o seu futuro ou não né então temos que pensar nisso então Ana Luíza é o que que o dinheiro precisa representar para as pessoas uma ferramenta de consumo do que eu tenho vontade de comprar ou a minha liberdade financeira lá na frente com certeza liberdade financeira né acredito assim muitas pessoas pensam que ser rico é poder comprar o que quiser mas até quando é isso exatamente eu falei na outra resposta porque se você for consumindo demais só pensando no seu agora e lá na frente se você tá gastando por impulso significa que você tem que continuar trabalhando para manter esse gasto e lá na frente você não vai ter condições de trabalhar a mesma quantidade que você trabalha agora para continuar mantendo isso então tenha o controle é difícil ter controle então assim começa aos poucos vai reservando pensando lembra sempre faz um a gente chama muito fala muito sobre funil financeiro faça um funil financeiro pensa que você precisa que realmente precisa de gasto agora é necessário ou não então aquilo que sobrou põe ali não espera sobrar também vai de pouquinho em pouquinho faça como se fosse uma dívida que você tivesse para pagar né exato e guardar aquele valor todo mês como se fosse um boleto que você tem que pagar vamos supor 50 dólares por mês reserva 50 dólares para você do futuro é o seu seu compromisso com você mesmo muito bom quais as armadilhas que as redes sociais trazem em relação ao dinheiro por exemplo o as redes sociais que a gente usa em todos os dias nossa muita armadilha nossa é assim o é muito difícil né porque eu mesmo usuário das redes sociais sei o quanto que todo mundo tá postando em viagem compra isso compra aquilo e às vezes nem era do seu desejo mas de tanto ver as pessoas você fica meu Deus eu acho que eu preciso daquilo e não só das pessoas postarem o tanto de propaganda que tem na internet é toda hora propaganda propaganda de produto e é exatamente para isso para você sentir que você precisa você necessita daquilo e você precisa pensar eu realmente necessito disso tem necessidade na minha vida é o que eu gosto é o que eu quero aquilo vai ser essencial vai então então você vai ter que comprar mas se não for se você quiser para você não vou esperar um pouquinho às vezes eu faço muito e falo com alguns clientes coloca no carrinho para você sentir ele espera um dois dias ainda tá pensando naquilo ainda que é aquilo então compra mas se não ah não deixou uns dois dias não tá nem lembrado não precisa nem é e se pergunte será que eu realmente preciso é porque só fulano tem e tá mostrando lá no instagram ou em outro lugar que eu preciso ter né então a gente tem que ter essa mentalidade pensar primeiro antes de comprar hoje todo mundo fala sobre investimento é algo necessário se quisermos ser prósperos mas como eu começo se eu não sei nada sobre o assunto não é como que é investimento por isso que eu tô aqui se você não entende absolutamente nada você pode sim deve ter uma consultora financeira para a sua vida porque a gente vai entender quais são seus objetivos traçar totalmente individual personalidade personalizado para você então assim a gente vai entender quais são os seus objetivos as suas necessidades que você pode que não pode se você tá cheio de dívida é óbvio que eu não vou te falar ah você tem que investir tanto não você precisa primeiro pagar suas dívidas você precisa cumprir com o seu com suas obrigações primeiro porque não é só o dinheiro não dá em árvore gente trabalha duro para isso então assim o investimento é importante sim você é melhor o melhor o melhor o melhor conselho que eu posso dar procura alguém que entenda que te explique a um o que é melhor para você entender dentro da sua realidade o que cabe ali na sua família que pode te ajudar isso mas então na luísa é primeiro eu devo pagar as dívidas e investir é assim que funciona a coisa com certeza o que eu mais indico primeiro é acerte suas dívidas tem muita gente que às vezes vem com dívidas de cartão de crédito muito altas e não sabe o que fazer e eu aconselho um dos conselhos que eu dou tem alguns cartões de crédito que você pode abrir e você transfere a dívida para aquele cartão e aí para de de ter juros porque o que acontece você tava aquela dívida naquele cartão e vai tendo juros sobre juros sobre juros e você não consegue nunca finalizar porque quando você vai pagar você tá pagando só os juros aí chegou o mês paga tem mais juros então você nunca consegue finalizar então tem esses cartões de crédito aqui nos Estados Unidos que você faz essa transferência da dívida para ele e ele bloqueia os juros então você só vai pagar aquele valor você tem a normalmente eles dão 12 meses para você concluir e você vai pagando ele mensalmente para de correr juros então isso é uma ótima é uma ótima coisa que você pode fazer ou também você pode conversar no seu banco ver negociar com eles a dívida ver o que fica melhor para você mas sempre tenta não deixa a dívida acumular tenta sempre arcar com aquilo porque é muito importante influenciar no score aqui influenciar muitas coisas que você vai precisar fazer e a partir do momento que você tem esse compromisso de ir pagando a sua dívida você também vai criando lá então quando você finalizar de pagar a dívida você vai ter aquele dinheiro que você tava sempre pagando e aí que você vai fazer com esse dinheiro você vai ir guardando você vai investir nesse dinheiro que antes você tava pagando a dívida agora não tem mais a dívida usa ele para investir mesmo porque o que você vai ganhar com rendimentos do seu investimento às vezes é menor do que o juro que você tá pagando pela dívida porque dívida de cartão de crédito aqui são altíssimas tem bancos que vão a 30% de juros então assim é uma coisa assim muito perigosa cartão de crédito aqui toma cuidado não deve se já tiver com dívida dá um jeito de negociar de começar a pagar isso para cortar os juros os juros são muito importantes e começar a usar os juros a seu favor que ao invés de estar te cobrando juros está te pagando juros então isso é muito melhor né é verdade investimento na luz é uma coisa segura mesmo eu posso perder todo meu dinheiro me explica eu tenho medo de investir então muitas pessoas têm esse medo mesmo tem a bolsa de valores né que ela trabalha com investimentos em riscos e eu não trabalho com bolsa de valores eu trabalho com investimentos seguros não tem risco ele é baseado no índice da bolsa de valores mas não cai por exemplo a bolsa de valores ela pode alavancar ou perder se ela perder você perde seu dinheiro assim como se ela ganhar você tá ganhando seu dinheiro nas ferramentas financeiras que eu trabalho elas seguem a bolsa de valores no seguinte se a bolsa de valores aumentar você o seu dinheiro também aumenta se a bolsa de valores cair ele não cai por quê porque o nosso investimento ele tá dentro de seguradoras que são proibidas de falir então elas não podem falir não podem deixar você perder seu dinheiro então eles chamam de piso zero não pode ir abaixo de zero de forma alguma então se a bolsa caiu seu dinheiro fica lá você não ganha dinheiro naquele ano mas você também não perde então tá ali paradinho aí no próximo ano a bolsa aumentou de novo aí você volta a aumentar no mesmo nível da bolsa que legal então sim então é bem seguro quando uma pessoa morre aqui nos estados unidos o que o que a gente mais vê é a família fazendo vaquinha para arrecadar fundos para ou mandar o corpo para o brasil ou ajudar financeiramente ali naquela hora então qual a dica que você dá para isso não acontecer com a gente então é isso é muito comum aqui eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu alguma vaquinha seja porque alguém morreu ou também teve algum acidente que impossibilitou então eu não sei se todo mundo conhece mas nós temos o benefício em vida antigamente podia ser chamado de benefício de morte né você só recebia se morresse mas o seguro que eu tenho que eu trabalho tem benefício em vida o que significa que é como o nome já diz em vida mesmo caso que você tem algum acidente é alguma doença que tem uma lista de mais de 20 doenças que tinha impossibilite de trabalhar que legal você vai estar recebendo aquele dinheiro mensalmente ou anualmente como você preferir quando tiver no seu contrato você vai estar recebendo porque a gente entende que é a pessoa ela é provedora da família e aqui nos estados unidos não tem leis trabalhistas então se Deus me livre né acontece algum acidente algum avc que está todo mundo sujeito é o que a gente costuma falar que basta estar vivo né basta estar vivo e todo mundo que respira deveria pensar nisso porque a gente sai de casa até mesmo nem de casa está correndo perigo né de ter algum avc essas coisas a gente não gosta de pensar mas é uma coisa assim principalmente quem tem criança tem uma família para é um ato de amor que você deixa caso você faleça além de tudo que a pessoa já está passando no emocional ainda tem que pensar em arrecadar dinheiro ficar dependendo da boa vontade dos outros para te dar dinheiro para você mandar o corpo ou se você tem uma família deixa a família aqui ou você tem casa impossibilitado no hospital as contas hospitalares aqui são enormes então assim você tá dá uma segurança você pensar que bom Deus me disse alguma coisa acontecer eu vou estar recebendo dinheiro que porque aluguel não deixa de vir contas não deixam de vir verdade você como você vai pagar isso você não pode trabalhar que bom saber então que eu tenho essa segurança de estar recebendo se por acaso aconteceu um acidente comigo exato então algum acidente alguma doença você está assegurado que bom Ana o que que a Adriana de agora pode fazer para a Adriana do futuro que ela tem uma vida financeira mais tranquila e já pensar em você está certíssimo de já estar pensando no seu futuro e começar a se pagar primeiro todo mês ou mensal se você tirar semanalmente o seu dinheiro e deixar ali guardadinho para no final do mês todo mês está investindo em você está investindo no dinheiro está sempre pensando que você não quer trabalhar para o resto da sua vida não então já pensar já guardar já ter esse hábito de guardar é o que a gente fala né sempre o melhor dia para investir foi ontem e hoje é o segundo melhor porque tempo a gente não tem como voltar atrás é verdade então quanto antes melhor e você já está pensando em você e está realmente investindo naquele dinheiro né analisando as suas contas ver o que você pode cortar para investir mais começar com o pouco que seja já é importante isso porque o dinheiro para o sorvete o dinheiro para o café sempre sobra né exato então precisa sobrar para a gente pensar lá um Starbucks aqui né todo mundo todo dia quer um Starbucks ou um fast food não sai menos de 10 dólares sai não e uma pessoa Ana Luiza que ela não tem documento o green card a cidadania ela pode ter aposentadoria aqui? pode desde que as seguradoras que nós trabalhamos elas não diferem imigrantes então nós temos os mesmos direitos desde que você tenha um white number que é o registro quando você faz imposto de renda aqui nos Estados Unidos você tem sim o direito você pode aplicar muitos dos nossos clientes não tem documento aqui e fazem são aprovados na hora de receber recebem normalmente é um dinheiro é um seguro que você tem né você está ali pagando todo mês e quando é a sua vez de receber está tudo certo ai que bom então e se acontecer de eu falar assim não Ana Luiza eu quero voltar para o Brasil o que acontece com esse dinheiro? tem duas opções ou você pode dependendo do tempo que você já está investindo você tem acesso a esse dinheiro ou então você pode manter sua conta aqui nos Estados Unidos mesmo você estando no Brasil e quando for sua hora de aposentar você vai estar aposentando em dólar que eu acho que é bem melhor do que eu imagina aposentar em dólar e receber em dólar e estar morando no Brasil então você vai rever vai rever muito e eu posso começar a fazer investimento para o meu filho por exemplo se eu tiver um filho de dois anos eu posso começar a investir para ele com certeza e a gente faz muito para criança planejamento de college que é para a faculdade para a faculdade e esse planejamento que nós fazemos você não precisa usar necessariamente para a faculdade então quando tiver na idade ele decide ah não vou fazer faculdade ele pode pegar o dinheiro e investir em algum business dele alguma empresa comprar alguma casa ou então ele pode manter lá e continuar pagando para aposentadoria e com certeza ele vai ter uma aposentadoria multimilionária bem gorda mas eu queria que as partes vão ter feito isso para mim isso é muito importante eu tenho uma comadre aí no Brasil que ela desde quando a filha dela nasceu ela guarda um dinheiro um certo valor todo mês para a filha dela fazer faculdade e essa menina ela já está com 15 anos então logo ela está entrando na faculdade e a mãe dela vai estar tranquila e agora com o investimento o dinheiro ainda dobra mais muito mais que a poupança exato muito mais e aí quando tem essa facilidade né Ju você poder muitas pessoas não estão mais fazendo faculdade mas já querem investir no seu próprio negócio então você já tem aquela garantia ou então você não vou continuar pagando para eu ter me aposentar mais cedo aos 40 anos já está aposentada e milionária bom demais e aí qual a melhor idade então para começar a investir? não tem idade igual eu falei né o melhor dia foi ontem e hoje é o segundo melhor então porque tempo a gente não pode perder então eu mesmo com essa idade eu posso começar a investir? pode começar sim a gente assim eu tenho o sistema faz para a gente né então eu tenho acesso para te mostrar assim se uma pessoa com 20 anos começar a investir hoje com 20 anos 200 dólares quando ela for aposentar provavelmente ela vai estar milionária agora uma pessoa com 40 investindo os mesmos 200 dólares ela já não vai estar milionária na hora de aposentar mas ainda assim é um bom negócio ela vai ter uma aposentadoria ela vai ter algo então assim é o que eu falo não importa a sua idade o quanto antes melhor assim não tem como a gente voltar e pensar devia ter feito isso antes não, não adianta pensar no que teria feito né tem que ser agora então vai agora o quanto antes para já que ainda dá tempo sempre dá tempo que bom e uma pessoa que está no Brasil ela pode investir aqui nos Estados Unidos? pode desde que ela tenha uma conta em algum banco aqui nos Estados Unidos ela precisa abrir uma conta no banco aqui e assim ela consegue fazer porque precisa das transferências né então ela precisa ter essa conta ativa ah entendi então foi isso pessoal eu acho que foi um vídeo muito esclarecedor e a Ana Luiza ela vai deixar o contato dela para se alguém quiser através dos comentários né querer se interessar por uma consultoria com ela ela vai estar fazendo essa consultoria gratuitamente com você isso mesmo quando quando é só vocês comentarem pode colocar eu quero ou então me chamar no no Instagram meu Instagram vou deixar escrito aí pode falar é Ana Luiza com dois i s a g no final e para todo mundo que vier pela Adriana estou dando uma consultoria gratuita comigo vai ser pelo Zoom então não tem facilidade de você fazer pelo comportamento da sua casa é só me chamar que a gente marca com você olha aí pessoal não perca essa oportunidade tá bom então foi isso o vídeo muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau